Estamos aqui no Pôr do Sol, estou aqui com... Aline. Aline, você é de onde? Eu sou de Recife, Pernambuco. Aline, se você pudesse trocar de lugar com alguém por um dia, quem seria essa pessoa? Meu Deus, trocar de lugar com alguém por um dia, qualquer pessoa. Ai, meu Deus, eu acho que eu trocaria de lugar com algum missionário que está fazendo alguma ação assim em outro país. Mas só para ter a diferença de entender como é que é o dia deles, essas coisas, não sei, seria legal. Se tivesse a oportunidade de fazer uma viagem no tempo, para qual período da sua vida você gostaria de ir? Eu acho que eu iria para quando tivesse mais ou menos meus 5, 6 anos de idade. Para corrigir alguma coisa ou para viver? Para poder viver de novo, estar com meus avós. Não que eles faleceram, mas hoje eu já não tenho tempo de contar com eles como eu tinha antes. Então, meus primos, assim, mais família, né? Eu acho que ia ser bem legal. Eu também voltaria, talvez, para 2021, que foi quando eu estava organizando meu casamento. Eu voltaria lá, faria tudo de novo e faria mais coisas ainda, porque foi muito legal. Se pudesse visitar qualquer lugar do mundo hoje, aonde você iria? Se eu não tivesse aqui de uma pessoa, eu queria muito estar nos lençóis maranhenses, lá no Maranhão. É meu sonho conhecer. Eu sei que no mundo tem várias outras belezas, né? Mas aqui no Brasil é um dos lugares que eu ainda não conheço e tenho muita vontade de conhecer. Se pudesse escolher um super poder, qual seria esse poder e como usaria esse poder no seu dia a dia? Eita, eu acho que talvez saber algumas coisas que fossem acontecendo no futuro. Eu acho que ia ser interessante, né? Para tomar algumas decisões certas, né? Não sei. Se pudesse ter um jantar de uma hora com qualquer pessoa, viva ou morta, quem você escolheria para esse jantar e o que conversaria com a pessoa escolhida? Eu teria várias pessoas para escolher, né? Mas eu escolheria meu digníssimo, amado marido, que está com vergonha de aparecer nesse vídeo. Mas que uma hora conversando com ele, jantando com ele, seria pouco, por mais que a gente seja toda a vida justa para viver, né? Com certeza levaria ele. Você aceitaria assistir um filme com toda a sua família, mostrando tudo o que você fez em toda a sua vida? Misericórdia! Ai, depende! E até alguns cortes? Depende da sua pergunta. Aí eu faço a segunda pergunta. Fazer alguns cortes ou sem cortes? Com cortes! E vamos lá, aqui foi para o canal Jair Luton Sul. E sem corte algum, por um milhão de reais? Cadê o filme completo? Sem corte algum, você toparia? Um milhão de reais? Sim. Hoje na hora! Fala aqui para a gente, é um turista que está vindo hoje, do Porro do Sol. O que você falaria para ele? Gente, venha conhecer, eu já vim aqui, eu acho que quatro vezes, né? E é lindo. Toda vez que eu venho, é uma percepção diferente, uma experiência diferente, a gente se renova. Vem essa paisagem aqui, maravilhosa, né? Eu fico de óculos, quando eu tiro óculos, eu fico, meu Deus do céu, é marrindo ainda do que a gente imagina. Então vocês não se arrependeriam de mim. Segue a dica. Você que não se inscreveu no canal, se inscreve. Jair Luton Sul, vem comigo. Vem! Você que não é inscrito no canal, curta, compartilha. Vem comigo. Vem! 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 Obrigado.